Olá, eu falo com vocês direto de Roma, da Embaixada Brasileira aqui na Itália, na Praça Navona, e eu estou com a ministra Damaris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra veio a Roma para uma série de reuniões, de encontros com autoridades, entre eles o Papa Francisco, a gente vai falar sobre isso logo mais, e essa conversa rola logo depois da divulgação de uma pesquisa, a Datafolha, que mostra a ministra como uma das ministras mais bem avaliadas desse governo, a única mais bem avaliada entre a fatia mais pobre da população em relação aos mais ricos. Eu começaria por aí, o que explica isso? Por causa da pauta. A nossa pauta é uma pauta extraordinária. O ministério tem oito secretarias e essas secretarias todas falam diretamente com o povo. Então, o ministério que fala diretamente com a população é o nosso ministério. E nós estamos cuidando de crianças e todo mundo quer ver crianças bem cuidadas. Nós estamos fazendo enfrentamento à violência contra a mulher. Todo mundo quer a erradicação da violência contra a mulher. Então, eu acredito que a popularidade, a avaliação é por conta da pauta. E eu fico muito feliz com isso. Está todo mundo falando hoje em direitos humanos no Brasil. Esse anúncio traz curiosidades sobre o seu futuro político. Como é que a senhora se vê depois dessa gestão? A senhora pensa em se candidatar a cargos públicos? Pelo amor de Deus, não. É muito trabalho. Nós estamos trabalhando muito. Quando acabar o meu período, tudo o que eu quero é uma rede na praia, deitada e apenas lendo as boas notícias do Brasil. Mas, com certeza, nenhuma pretensão política. Eu acho que não dá nem para pensar nisso agora. Mas eu não tenho nenhum interesse político, nenhum interesse em cargo eletivo. Dá para dizer que nunca vai se candidatar? Nunca. Hoje eu te digo nunca. Nunca, 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 nunca. Eu não quero passar pela urna. Eu falo, inclusive, que a urna é muito cruel. Eu quero morrer feliz acreditando que as pessoas gostam de mim. Você já pensou se você vai para a urna e descobre que as pessoas não acreditam e não gostam de você? Então, deixa eu morrer feliz acreditando nisso. A urna, jamais. Cargo eletivo, jamais. A senhora disse na primeira resposta que está todo mundo falando sobre direitos humanos no Brasil. Uma pergunta simples. Direitos humanos são para humanos direitos? Olha, direitos humanos são para todos. Para todos. O que está acontecendo hoje no Brasil é que nós estamos falando dos direitos humanos que são indissociáveis, são interligados, direitos humanos interdependentes. Então, quando a gente começou a falar sobre isso e falar sobre direitos humanos de uma forma universal, nós universalizamos os direitos humanos e o discurso. Então, nós estamos trazendo uma leitura da carta universal, indo para a origem, indo lá para a fonte, que é a carta, que é a declaração, e conversando com o Brasil. Proteger mulheres é direitos humanos? É. Proteger crianças é direitos humanos? E os idosos? Então, nós começamos a falar para o Brasil o que é de verdade direitos humanos. Por um período, ficou muito segmentado as lutas. Então, as pessoas tinham a ideia que direitos humanos eram só as minorias, ou então a população carcerária. E ou nós estamos falando com todo mundo, gente, ó, alimentação é direitos humanos, acesso à educação é direitos humanos. Então, aí está todo mundo falando sobre isso, está sendo um exercício prazeroso no Brasil fazer essa conversa com o Brasil, com a população brasileira. Eu fiz essa pergunta porque boa parte dos apoiadores do governo, do presidente, tem esse discurso. Inclusive, os filhos do presidente, e o próprio presidente, já falaram várias vezes que direitos humanos é coisa para bandido, direitos humanos não são para todos. Olha, o que eles querem dizer, eu entendo que eles querem dizer exatamente isso. Foi segmentado a luta de direitos humanos no Brasil. E quando se falava, ao ponto que tem pessoas que perguntavam lá atrás, há necessidade de um Ministério de Direitos Humanos no Brasil? Porque houve realmente, de fato, isso, uma segmentação. Os grupos que se apresentavam defensores de direitos humanos... Quais grupos? Mas os grupos de esquerda apresentavam aí a bandeira LGBT, minorias e população carcerária. Por exemplo, a gente nunca ouviu falar lá atrás, movimentos indo para a rua defender saneamento básico à luz dos direitos humanos. A gente nunca ouviu grupos falar, por exemplo, que a corrupção é violação de direitos humanos. Então, a gente está fazendo essa conversa. Então, o que eles queriam dizer lá atrás é o seguinte, vamos falar que direitos humanos é para todos. Era exatamente isso que eles estavam querendo dizer e o que nós estamos fazendo. Essa conversa, direitos humanos para todos os humanos. Eles falaram isso de uma outra forma, de uma forma meio... Mas é exatamente isso, eles devem ter exagerado no discurso, mas é exatamente isso. Direitos humanos de uma forma universal. A senhora citou mulheres, citou idosos, citou crianças... Sim, povos tradicionais. Todos eles, por exemplo, nós estamos trazendo à luz os que estavam invisibilizados no Brasil. Por exemplo, os povos ciganos. Nunca se falava dos povos ciganos no Brasil. Eles são 1 milhão e 200 mil. Nós temos no Brasil muito mais ciganos do que índios. E esses povos estavam à margem. Então, nós estamos trazendo esses povos à luz. Estamos falando de mulher cigana. Estamos falando da violência no dia a dia na rua contra a mulher cigana. Estamos falando da evasão escolar das crianças ciganas. Estamos falando do preconceito contra ciganos no Brasil. E a gente está fazendo esse enfrentamento ao preconceito, à discriminação contra os povos ciganos. Quer ver um outro povo que se falava muito pouco no Brasil? As marisqueiras, que são consideradas povo tradicional. Os seringueiros, os povos ribeirinhos. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Trazendo à luz os que estavam invisibilizados. E vou dizer uma coisa, isso não é ideia da ministra, não. É ordem do presidente da república. A senhora me contou o que está sendo feito para os grupos que, nas palavras da senhora, estavam invisibilizados. O que está sendo feito pelos grupos que, também, na avaliação da senhora, eram os preferidos? Por exemplo, a população LGBT ou os negros? Sim, com relação à população LGBT. O que nós fizemos nesse momento agora foi uma discussão. Qual é a prioridade do segmento? O enfrentamento à violência. Então, nós vamos priorizar o enfrentamento à violência contra a comunidade LGBTI. E aí, nós fizemos o seguinte, como é que estão os membros da comunidade na região ribeirinha? Vamos pegar um barquinho e vamos lá, numa comunidade ribeirinha, saber como é que está o menino gay. Como é que ele está lá? Aí, o que a gente descobriu? Que a política pública não chegou para ele. O que nós descobrimos? Cadê os gays indígenas? Onde estão as meninas lésbicas indígenas? Por que não se falou disso no Brasil? E aí, a gente descobriu que eles são hostilizados em algumas comunidades. E nós precisamos cuidar deles nessas comunidades. Então, os direitos que, na área urbana, foram tão reivindicados, em algumas regiões do Brasil, não foram garantidos. Então, nós estamos indo lá. Por exemplo, como é que estão os gays nos quilombos? Como é que essa população é tratada nos povos tradicionais? E isso tem sido uma inovação e uma revolução. Eu pegar um barco, eu ir, por exemplo, numa cidade como São Gabriel da Cachoeira, para saber como é que está a comunidade LGBTI lá. E o que é que eu digo para você? E aí? Precisando ser cuidada, precisando ser amparada. E nós estamos fazendo isso. Como na prática? Deixa eu voltar para o centro urbano, por exemplo. No centro urbano, nós observamos que o segmento que mais sofre violência são as travestis. E nós começamos a conversar por que as travestis sofrem tanta violência. E estamos conversando com elas. E este público é caro para mim. É um público que eu amo. É um público que eu acompanho há muito tempo. Eu, por muito tempo na minha vida, fui para as ruas de madrugada abraçar as travestis, cuidar delas, ver as necessidades delas. Enquanto ativista de direitos humanos, enquanto pastora, enquanto amiga, enquanto mãe, enquanto mulher, eu fui para a rua. E aí nós começamos a conversar com essa população e qual é a grande reivindicação delas? Empregabilidade. E existe preconceito para empregar uma travesti. É fácil uma lésbica, um transexual, um gay, estar bem inserido no mercado de trabalho. Mas as travestis, elas ficaram à margem. Então, nós estamos cuidando desse público especificamente. De que forma? Estamos trazendo programas de capacitação, de empregabilidade, conversando com o setor empresarial sobre a empregabilidade. E aí eu falo para ti, quem está na rua com elas, como eu tive, eu encontro professoras travestis nas ruas, eu encontro meninas especiais na rua, por exemplo, eu encontro matemáticas na rua se prostituindo e elas alegam o mercado de trabalho não nos absorve. Então, nós estamos cuidando das travestis, empregabilidade e o combate à violência. O presidente Bolsonaro tem como bandeira o combate à violência a todos os segmentos. Então, o combate à violência contra as travestis, contra o gay, está dentro desse pacote. Nós estamos trabalhando e está dando muito certo. A nossa diretoria voltada à comunidade LGBTI, nós herdamos do passado, ela permanece intacta. Inclusive, a própria diretora, que veio do outro governo, continua, uma mulher extremamente sensata. A professora Marina, uma transexual, extremamente sensata e tem me ajudado muito a conduzir as políticas para o segmento. Esse é um segmento que, claro, não de maneira geral, mas fez muita oposição a esse governo na campanha e muitas pessoas podem estar surpresas com os comentários da senhora em defesa a esses grupos, citando as travestis, por exemplo. A senhora defende as terapias de conversão, defende a chamada cura gay, isso faz sentido? Eu defendo o direito à expressão. Se alguém disser que vivenciou a homossexualidade e hoje não vivencia mais a homossexualidade, ele tem o direito de falar isso. E esse grupo me procurou. Esse grupo me procurou para dizer que eles não conseguem falar que deixaram a homossexualidade sem serem perseguidos. Eu disse, espera aí, nosso ministério tem que garantir o direito de liberdade de expressão. Eles têm que ter esse direito. E é possível, sim, alguém não querer mais vivenciar a homossexualidade como alguém não querer mais vivenciar a bissexualidade ou a heterossexualidade. Essa transição é normal, ela acontece. Então, por que eu não vou reconhecer que teve pessoas que deixaram de vivenciar a homossexualidade? Elas existem, precisam ser respeitadas. E uma das coisas que eles reclamaram muito foi a liberdade de escrever suas histórias. Então, esse grupo existe e me procurou. Agora, a cura gay é outra coisa e é, inclusive, um termo pejorativo para algumas pessoas que querem deixar de vivenciar a homossexualidade. Então, vou lidar esse tema com muita maturidade, respeitando a condição em que ele está vivendo, se ele está feliz agora, porque deixou a homossexualidade e ele vai continuar feliz. Se quiser voltar a ser homossexual, vai voltar. Pode haver, portanto, política pública nesse sentido para as pessoas? O que pode haver no nosso ministério? Se eles estão sendo vítimas de violência, eles vão ter o direito de denunciar essa violência. E nós vamos ter a obrigação de fazer esse recorte e ouvir. Eles estão sendo perseguidos porque estão deixando de vivenciar a homossexualidade. Nós vamos protegê-los também. É essa política pública que a gente vai fazer. Eu não vou fazer nenhuma campanha com cartaz, deixo de ser gay, deixo de ser bi, deixo de ser hétero. Não, isso não existe. Não existe política pública para isso. Existe política pública para garantir a todos segurança e direitos. Mulheres, claro, são a parte super importante da pauta da senhora e da pauta do ministério. A senhora sempre fala bastante sobre violência. Essa é uma das bandeiras principais, pelo que eu percebo, da sua pasta. A senhora, pessoalmente, já sofreu algum tipo de violência por ser mulher? Acabei de sofrer uma e pela imprensa. Nós temos que falar de todos os tipos de violência contra a mulher. Existe a violência física, que é a que todo mundo vê o soco no rosto, a marca, os sinais, as cicatrizes. Mas existe a violência psicológica, que se fala muito pouco no Brasil. A violência psicológica e emocional contra a mulher. Existe a violência patrimonial contra a mulher. E existe a violência política. Nós estamos ousando em trazer o debate da violência política contra a mulher no Brasil. Ela existe? Claro que existe. O que que rolou? A senhora disse. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando um parlamentar sobe na tribuna e ele começa a esbravejar por direitos. Todo mundo aplaude e fala, este homem é guerreiro, é valente. Se uma parlamentar sobe na tribuna e grita por direitos, é histérica. É esterismo puro. Espera aí. Vamos começar a parar com isso? Você quer ver uma coisa? É muito comum uma mulher estar num lugar fazendo um debate, conduzindo uma discussão e ser interrompida o tempo todo. Isso é uma violência contra a mulher. Tem mulheres que não conseguem colocar até o final as suas ideias, a sua posição, porque elas são interrompidas. Até mesmo o respeito dos partidos às candidaturas, às mulheres. Nós vamos ter que falar muito sobre isso. As mulheres não têm que vir para partido apenas para cumprir uma cota. Elas têm que vir para o partido, porque o partido tem que entender que elas são necessárias no processo político. E nós estamos lutando muito por isso. E nessa direção, nosso ministério ousa agora a fazer um grande desafio. Nós ainda temos mais de dois mil municípios no Brasil sem uma mulher na Câmara de Vereadores. Então, nós vamos lutar para que todos os municípios... O nosso alvo é, no mínimo, uma mulher em todas as Câmaras de Vereadores do Brasil. Inclusive, eu quero participar da campanha como garota propaganda. Tipo, toda mulher pode. Olha eu aqui. Uma mulher dos bastidores, assessora, que ralou muito na vida, que veio lá da pobreza, que não tinha nem sapato para calçar. Lutei. Lá e saio dos bastidores a ministra. Todas nós podemos. E o recado vai ser, lugar de mulher é onde ela quiser. E nós estamos fazendo esse enfrentamento no Brasil. E está sendo bem bacana isso, viu? Hoje, no governo do Bolsonaro, nós temos mulheres no quadro, no primeiro escalão, muitas mulheres. Ele, inclusive, esses dias a gente fez uma reunião para colocar o nome de mulheres tomando decisões no Brasil. Ele disse que coisa mais extraordinária. Por exemplo, Dataprev é uma mulher que está liderando. IBGE, meu Deus, uma mulher extraordinária. Inmetro, mulher. Secretárias nacionais, nós temos muitas, inclusive mulheres diversas. De que forma? Nós temos a primeira surda no Brasil a ocupar um cargo de alto escalão. Nós temos duas indígenas no alto escalão. A Secretária Nacional da Igualdade Racial e a Secretária Nacional de Saúde Indígena. Nós temos, ocupando cargos, também uma secretária surda no Ministério da Educação. Nós temos mulheres com deficiência. A Secretária Nacional de Políticas Públicas para a Mulher, a Secretária de Junta, é uma mulher com deficiência. Então, todas as mulheres estão no governo Bolsonaro, no alto escalão, tomando decisões e conduzindo essa nação. Quer que eu diga uma coisa? E é por isso que está dando certo. E os ministérios, ministras? Duas ministras. E da Tereza Cristina. Duas ministras, né? Não está faltando mulher? Ele escolheu pelo perfil técnico. E o presidente trouxe para perto pessoas que ele conhecia. Isso não quer dizer que outras mulheres não poderão ocupar outros ministérios. Mas, no primeiro momento, essas duas mulheres estavam muito próximas dele. Então, ele trouxe essas duas mulheres. Porque o Ministério, ele precisa ser apresentado de imediato à sua equipe. Então, ele apresenta de imediato essa configuração. Mas, no segundo escalão, ele teve mais tempo para pensar. E aí, ele trouxe mulheres extraordinárias. E o Brasil está dando certo porque nós estamos lá, viu? Mas isso não contradiz um pouco o seu discurso, ministra? A senhora está falando do segundo escalão. Quando a senhora está me defendendo que as mulheres ocupem... E a próxima reforma administrativa, com certeza, eu acredito que mais mulheres virão para os ministérios. Tenho certeza disso. A senhora dá essa dica ao presidente. Mas ele tem dito isso. Ele tem dito isso, né? De trazer mais mulheres para o primeiro escalão. E tem dado muito certo, viu? Muito certo mesmo. A senhora, como eu disse no começo dessa entrevista, é uma das ministras mais populares desse governo. Segunda ministra mais popular. E a mais bonita do Brasil, tá? E já estou concorrendo também a mais bonita do Mercosul, a mais bonita do BRICS. Está aí, tá? Agora, é possível que parte da nossa audiência não conheça a senhora tão bem. Sim. E isso, enfim, se a senhora puder contar o que... A senhora citou a sua infância, falou que... Uma infância difícil, dura, família pobre. Meu pai era missionário e pastor. No começo ele foi missionário, depois foi ser pastor. Estivemos lá com os humildes, os oprimidos, os pobres, os excluídos, lá no interior do Nordeste. Então, eu venho dessa família vocacionada a cuidar dos pobres, vivenciando também a pobreza, faço faculdade, acredito na educação como instrumento arrebatador e de inclusão. Faço minha primeira faculdade de pedagogia, mas estou em sala de aula, dando aula desde os 12 anos. E lidando com temas bem delicados, como logo no início da juventude, mulheres camponesas. Eu estava lá no campo com as mulheres camponesas, as mulheres pescadoras. Conheço a realidade. Por isso, esse meu ativismo com as marisqueiras, esse meu ativismo com a mulher do campo, eu estava lá com elas. Em seguida, eu vou trabalhar com outro segmento excluído, que eram os meninos de rua. Sou uma das fundadoras no Estado do Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua. Uma militância muito grande com esse segmento. E logo em seguida, eu vou trabalhar com povos tradicionais. Então, eu tenho uma história voltada aos excluídos, às minorias no Brasil. Depois de pedagogia, eu faço direito. Vou fazer especialização em São Paulo, aproveito, faço direito. Me formo advogada em 91 e vou para a advocacia do dia a dia. E me especializando em direito constitucional. Em 98, eu sou chamada para ser assessora jurídica no Congresso. Aí eu fiquei de 98 a 2018, trabalhando dentro do Congresso Nacional. Mas antes, já dava assessoria para parlamentares. Então, essa é a minha trajetória. A senhora poderia contar para a nossa audiência sobre o caso daqueles dois pastores, na sua infância, a história que, no fim das contas, ficou conhecida como a história da Goiabira. Eu quero saber como é que a senhora... Primeiro que a senhora pudesse contar o que houve, e depois como a senhora se sentiu com aquela repercussão. Aos seis anos de idade, eu fui vítima do abuso, do estupro. Estava hospedado na casa de meu pai. Meu pai, esse homem generoso, esse coração extraordinário que meu pai tem, ele acreditava em todo mundo. E nós estávamos numa comunidade em que a gente estava recebendo missionários para ajudar a fazer o trabalho. E a gente recebe este pastor em casa. Meu pai hospeda. Ele era um falso pastor, porque não existe pastor pedófilo. Existe pedófilo fingindo que é pastor. Não existe padre pedófilo. Existe pedófilo fingindo que é padre, assim como o professor pedófilo não existe. Eles acabam buscando essa área de trabalho para estar próximo de criança. Este homem entra na nossa casa, abusa da confiança de meu pai, meu pai acredita nele, e ele me estupra aos seis anos de idade. E continuou em casa depois desse ato. Ele continuou, e eu falo que foram dois anos de abusos seguidas por este homem. Depois um outro pastor também se aproximou de mim, também abusou de mim. Então, aos seis anos de idade, eu passei pelo Calvário. Eu passei pelo Holocausto. O abuso de criança não destrói só a criança. Ele destrói uma mulher, ele destrói um homem. Foi muito ruim. Foi muito ruim. E foi tão ruim que aos dez anos eu quis me matar. Por causa de todas as dores que eu trouxe. E eu tenho feito no Brasil o enfrentamento à violência sexual contra a criança. Eu não sou ministra porque eu fui estuprada. Eu sou ministra porque eu tenho uma luta de defesa da criança. Eu fiz da minha dor a minha bandeira. Eu fiz da minha dor a minha luta. No momento que eu decidi não me matar e que eu desci do pé de goiaba, eu decidi muito determinada. Eu era uma menina muito determinada. Eu não vou morrer. E nenhuma criança perto de mim mais será machucada. Sou sobrevivente, mas não sou a única. Somos milhões de mulheres no Brasil sobreviventes. Há uma expectativa, há uma projeção de que uma a cada três mulheres no Brasil até os 18 anos de idade são abusadas sexualmente. Então nós somos um terço de sobreviventes. E falar disso é para mim libertador e é libertador para muitas mulheres que não tiveram a coragem de admitir que foram vítimas do abuso. A pedofilia é de verdade no Brasil. Ela não é brincadeira. Ela é de verdade. Ela é apavorante. Ela mata, ela destrói, ela destrói corpo, destrói alma, destrói espírito. E a gente vai ter que fazer esse enfrentamento. E vou para a região Ribeirinha e lá a gente vai encontrar o Boto, a lenda do Boto. O Boto que engravidava a menina. Não era Boto coisa nenhuma. Era o pai que engravidava e botava a culpa no Boto. O incêndio é de verdade em região Ribeirinha. E nós estamos enfrentando. Chega de abuso sexual no Brasil, chega de exploração sexual de meninos e meninas no Brasil. E eu quero falar de abuso de meninos. Não se fala de abuso de meninos no Brasil. De cada 10 meninas abusadas, 3 denunciam. Só 3. Mas de cada 100 meninos abusados, só 1 denuncia. Nós vamos ter que falar sobre abusos de meninos no Brasil. Existe a de verdade. E ele sofre tanto quanto a menina. Mas agora estamos diante de uma outra tragédia. Que está nos assustando muito. É o estupro de bebês no Brasil. E esse estupro e essa modalidade de violência sexual, ela estourou nos últimos 5 anos. Está nos deixando assim, muito preocupados. E quando eu falo bebês, eu estou falando de crianças de dias, meses. Eu vi a imagem de uma bebê de 22 dias sendo estuprada. Foi a menina mais nova que eu vi. Mas a gente já tem lá no nosso ministério o registro de uma menina de 8 dias. E em São Paulo já tem um caso de um menino de 7 dias. E o que mais está nos deixando assim, muito preocupados. A produção de imagens de estupro de bebês, ela está crescendo muito. Já encontramos pais que não são abusadores, mas produzem imagem de abuso para vender. Tem vídeos de estupro de bebês que pode custar de 60 a 100 mil reais. É um mercado que está crescendo muito. Então um pai, por tentação de dinheiro, acaba abusando do bebê para produzir imagem. E nós estamos fazendo um enfrentamento no Brasil ao abuso, exploração e estupro de bebês. A senhora, eu tinha visto, isso foi um comentário recente da senhora. Como é que, algum tipo de estatística sobre isso, como é que essas informações horrorosas chegaram até a senhora? O estupro de bebês... E o que na prática vai ser feito? Estão fazendo. O estupro de bebês chega para nós por notificação das unidades de saúde. Quando uma criança é atendida. Essa é a maior fonte. Mas a gente tem as imagens. Então tem muita imagem circulando de bebês que não foram atendidos em hospitais. Então, comparando as imagens, esse começo de imagens e as crianças que estão chegando nos hospitais, a gente tem a conclusão de que o estupro de bebês explodiu nos últimos anos no Brasil. Nós temos fóruns de debate na Deep Web de pais vendendo imagens de seus bebês sendo abusados. Então, assim, isso é de verdade e acontece. E hoje, inclusive, está sendo muito comum circular em celulares imagens. Eu recebo inúmeras imagens de estupro de bebês no meu celular. Alguém que recebeu e manda para mim. E aqui me permita usar esse canal para dizer o seguinte. Compartilhar imagens de abuso é crime. Arquivar essa imagem também é crime. Produzir também é crime. Portanto, se alguém recebeu uma imagem de abuso de criança, quando você recebeu, 100 mil pessoas já receberam. Delete. A senhora, ainda nesse assunto difícil, a senhora recentemente fez um comentário que gerou controvérsia e críticas. A senhora estava se referindo aos abusos na ilha de Marajó e disse que as meninas não usavam roupa de baixo, calcinhas e por isso... Não fui eu que disse aquilo. Eu estava... É o que acontece com essa menina polêmica. Pegam uma frase dela fora de um contexto. Eu estava dizendo que na ilha do Marajó o estupro de meninas é tão grande e que fica todo mundo justificando. Por exemplo, dizem que se estupra meninas no Marajó porque lá tem fome, então os pais vendem o corpo das meninas. Eu disse, então se é fome, vamos levar comida. Chegaram a dizer que se estupra meninas lá porque elas não usam calcinha, são muito pobres, não tem calcinha. Então vamos levar calcinha. Na verdade, vamos levar uma fábrica de calcinha. Pegaram só isso. O que eu estava dizendo ali? O estupro não se explica. O abuso não se relativiza. Não se minimiza. Eu estava dizendo exatamente isso, mas pegaram essa frase. Vim dizer que menina estuprada porque deu mole. Ah, para com isso. O cara que abusou de mim, aos seis anos de idade, ele olhou nos meus olhos e disse que eu o seduzi, que eu era culpada. E ele me fez me sentir culpada por anos. E a culpa que me levou à tentativa de suicídio. Porque ele dizia que eu era suja, imunda e pecadora. E você sabe o que é dizer isso para uma menina cristã? Uma menina cristã que sonha um dia morar no céu com Deus. E ela sabe que para ir para o céu ela não tem que pecar. Ela não pode pecar. Ela tem que ser pura. Aí o cara diz para mim que eu sou culpada. Ele não tinha o direito de dizer aquilo para mim. Porque aos seis anos de idade, quando ele falou aquilo, eu achei que eu não ia mais para o céu. Ele roubou o céu de mim. Ele interrompeu o meu sonho de morar no céu. É isso que eles fazem. O abusador destrói sonhos. O abusador interrompe destino. E a gente precisa entender isso. Eu fui culpada aos seis anos. Ele me culpou. E hoje no Brasil ficam se culpando meninas. Ficam culpando meninos. Foi enxerido. Provocou. A criança não é culpada. E se eu estiver falando para algum adulto que está aqui ouvindo. E que se sente culpada pelo abuso. Não se sinta. Você era só uma criança. E tem um outro detalhe com relação ao abuso. Tem adultos que quando olham para trás do abuso, sentiram o prazer no abuso. Porque nem sempre o abuso, como no meu caso, com dor, com sangue, com violência. Tem abuso que é prazeroso para a criança. Porque o pedófilo sabe como tocar. O abusador sabe onde tocar. E às vezes desperta prazer. O nosso corpo foi feito para o prazer. Então eu encontro muitos adultos, especialmente mulheres, que se sentem culpadas. Porque sentiram o prazer no abuso. E o que eu tenho dito para elas? Não se sintam culpadas. Você era só uma criança e não tinha controle sobre o seu corpo. Então estamos conversando com o Brasil sobre isso. Foi ruim a minha exposição. No primeiro momento foi ruim porque foram cruéis comigo. Riram da minha história. Mas só Damares quis se matar com 10 anos? Não. Estamos assim de crianças no Brasil pensando em suicídio. O suicídio entre crianças é de verdade no Brasil. Eu quis me matar. E na hora de me matar, eu conto essa história que eu fui para cima de um pé de goiaba. E eu subi naquele pé de goiaba para morrer. Eu não aguentava mais chorar. Na verdade, eu não queria me matar. Eu queria aliviar a dor. E eu peguei veneno. Veneno de rato. E quando eu estava em cima do pé de goiaba chorando porque não queria morrer. Mas sabia que era só aquilo que aliviaria a minha dor. Na hora que eu estava abrindo o saquinho de veneno, eu comecei a conversar com o meu amigo imaginário. E o meu amigo imaginário tem nome. Se chama Jesus Cristo. As crianças conversam com amigos imaginários. Tem criança que conversa com duende. Eu não posso falar com Jesus. Tem crianças que falam com fadas. Que falam com pônis. Eu não posso falar com Jesus. E na hora que eu estava falando. Foi uma experiência extraordinária. Alguns falam que foi experiência psicológica, psiquiátrica, que eu era maluca. Fale como quiser. Mas eu sei a experiência que eu tive lá. Primeiro, obrigado por entrar nessa narrativa difícil e por contar para a gente. Eu conversei com pessoas próximas da senhora que me disseram que a senhora tem pautas. E isso pode surpreender algumas pessoas muito próximas à esquerda. Do jeito que a senhora se referiu à mulher. A senhora usou o termo empoderamento. Mas se parece muito com a narrativa que está do lado da esquerda. Isso faz sentido? A senhora tem alguma afinidade com a pauta feminista, por exemplo? Eu só quero dizer para a esquerda que a esquerda não é pai e mãe dos direitos humanos. Então, eles têm um discurso. É um discurso bom. Eu tenho o mesmo discurso, mas eu tenho o discurso e tenho prática. Está lá, nós estamos colocando tudo isso em prática. Então, é o seguinte. Você não pode usar o vermelho porque é a cor da esquerda. Por que não? Vermelho é meu também. Você não pode usar certas palavras como empoderamento porque é a palavra da esquerda. Espera aí. Tem mulher mais empoderada no Brasil que eu? Uma menina que vem lá de baixo, que não tem sapato para estudar, que vai para uma escola, que sofre violência, que é discriminada e chega a ser ministra. Isso é empoderamento da mulher. Então, assim, eu falo a palavra empoderamento nesse sentido. De dar voz, de dar oportunidade à mulher. Então, assim, não é que as minhas pautas são iguais da esquerda, não. É que por algum tempo a esquerda se pregou, se falou que era dono dos direitos humanos. Não. Não tem pai e mãe essa bandeira. Essa bandeira é de todos nós. Muita gente diz também que o feminismo não é uma pauta da esquerda. O feminismo é algo maior de todas as mulheres. A senhora concorda com isso? Claro. O que eu questiono no feminismo é o ativismo radical. A forma de alguns protestos dela. Tu sabia que eu estou conquistando muita coisa no Brasil só no diálogo? É possível dialogar. É possível a gente avançar. Então, esse feminismo exagerado. E o feminismo exagerado tinha uma pauta no Brasil. Era a marcha pelo aborto. Eu tenho tanta coisa para fazer no Brasil para proteger a mulher. Por que eu vou para a rua pedir só o aborto? Não. Nós temos uma legislação no Brasil que já garante a mulher em caso de estupro fazer o aborto, em risco de vida para a mãe, no caso anencefalia. A legislação está lá. Isso é uma bandeira do Congresso Nacional. Eu não vou fazer ativismo contra e pró-aborto. Eu vou cuidar de mulheres. Eu vou levar comida para mulheres. Vou levar capacitação profissional. Ministra, a senhora está aqui em Roma e vai se encontrar, entre outros compromissos, com o Papa. Isso pode surpreender de novo muita gente. A senhora é uma liderança evangélica tão forte. Isso acontece dois meses depois da canonização da irmã Dulce, quando nem o presidente, nem a primeira-dama, nem a senhora vieram para cá. Como a senhora vê esse encontro e por que é importante ou não estar com essa autoridade? Olha, eu sou apaixonada pelo Papa, por esse Papa. Gosto demais dele. Nós temos um líder religioso e um chefe de Estado. Ele concentra duas funções. O Brasil é um país católico, um país com maioria católica. Nós respeitamos demais a comunidade católica, trabalhamos em parceria. Estar com o Papa, eu creio que é uma honra e um orgulho para qualquer ser humano, independente da sua religião. Eu vou estar com uma das figuras mais impactantes e impressionantes dessa era, que é este Papa, que é o Papa Francisco. Parte dos seus apoiadores não devem gostar desse comentário. Muitos deles chamam o Papa de comunista. A senhora acha o que é isso? Olha, algumas pessoas acham esse Papa demasiadamente progressista, outros acham ele conservador. O que eu conheço? O Papa Francisco. Um homem que se preocupa com a educação. Eu só tenho que admirar este homem. Um homem que se preocupa com família. Eu só tenho que admirar este homem. Então, assim, é a minha posição em relação a ele. Eu gosto do Papa. Tem pessoas que o criticam, mas eu gosto do Papa Francisco. Eu gosto demais dele. Eu gosto demais do Papa Francisco. 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 Obrigado.